Olá meus amigos, seja bem-vindo agora vamos para mais um vídeo É realmente, a vida de goleiro não é fácil galera O Cássio que o diga, sofreu uma agressão covarde contra o Santos Agredido por trás de maneira vil Apesar que esse defeito deu muito bem, teve coisa do goleiro do jogador do Santos Mas foi covardia com o Cássio E aqui o Palmeiras, o Everton, grandíssimo goleiro O melhor goleiro do Brasil no momento Mas não teve sorte nos pênaltis e foi eliminado para o São Paulo Falando em São Paulo, o ex-goleiro do clube que está brigando no México Não teve tanta sorte assim contra o América O jogo já estava nos acréscimos Já no finalzinho, já era praticamente o juiz apitar o jogo e acabar a história E o Coutolo continuar com sua campanha vitorosa Mas aí o Richard Sanches fez diferente Ele arriscou, chutou a bola de fora da área, o melhor, do meio da rua Um chute de muita felicidade, bela plástica E o Thiago Volpe voou, voou, voou ele mesmo O Thiago Volpe de São Paulo Voou como quem quisesse pegar a bola e não conseguiu pegar nada Só pegou aquela saudade que queria ficar com a bola nas mãos e não conseguiu O Thiago Volpe está indo bem no México Está sendo colocado como um dos grandes goleiros da rodada Mas nessa daí ele deu mole E aí o que vocês acham? Ele falhou ou não falhou? Foi culpa dele ou foi médico jogador? Comenta aí embaixo, dá like e se inscreva no canal